Olá, você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites. Nós começamos na segunda-feira e só paramos na sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós estamos aqui a partir das seis horas da tarde, levando para vocês todos os esclarecimentos possíveis a respeito de todos os assuntos que nós tratamos nesse programa. E vocês sabem por demais quais são os assuntos que nós tratamos aqui. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu vou já já dizer para vocês quem é o acompanhante desse programa, quem é o especialista que está aqui conosco. Não aqui conosco, porque eu estou em casa e ele está lá na casa dele. Esse programa está sendo feito de uma maneira diferente, porque nós estamos respeitando a questão da pandemia e do coronavírus, do Covid-19. Então, nós sempre quando saímos de casa também usamos máscara, mas preferencialmente ficamos em casa. Ainda mais quem está na zona de risco, assim como eu, né? Bom, mas vocês podem mandar as perguntas. Continuem mandando as perguntas, porque nós estamos respondendo a todas dentro do possível. E vocês podem mandar através do nosso WhatsApp, que é prefixo 5151 e o número é 985-946-773. Vocês podem mandar a pergunta também através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com, aliás, consumidorempauta.com.br. E se você estiver no Facebook, se estiver na sua página do Facebook, então você vai ver o programa ao vivo. É só clicar facebook.com.br tvpublica.rs e você já vai estar assistindo. É só clicar na abinha que tem ali que diz ao vivo. Tá bem? Você assiste todo o programa. Se você quiser, pode ser até no telefone. Você está andando, está em casa, assiste no telefone. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer pergunta, não entendeu bem a resposta, pode ver o nosso programa amanhã novamente. Sete horas da manhã nós estamos reprisando Consumidor em Pauta. Então está, dadas todas essas explicações, eu vou dizer para vocês que hoje eu tenho o prazer muito grande de receber no programa, para falar sobre direito de família e sucessões, o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem. Separados, mas cada vez mais juntos, né? Tá, pois é. Separados, mas juntos, exatamente. A pandemia separou a gente, né? Essa quarentena que a gente está cumprindo quase que obrigatoriamente, também separou demais. Mas nós vamos nos encontrar e vamos tomar um bom vinho, vamos dizer assim, né? Doutor Ernesto, falando nisso, falando em pandemia, o mês que vem, semana que vem já praticamente, nós já teremos o mês de agosto e a pandemia persiste. E a pandemia começou lá no mês de fevereiro, eu me lembro perfeitamente que eu vim para casa dia 16 de março. E ela seguiu pelo mundo inteiro em fevereiro até agora, não para. Tem muita gente que diz que em agosto nós teremos o pico aqui em Porto Alegre. Qual a interferência do coronavírus nas questões do direito de família e sucessões, doutor Ernesto? Bom, é enorme, né? Enorme. Isso influenciou não só na parte de saúde das pessoas, na parte de economia, mas também no comportamento, inclusive, das pessoas. Esse isolamento aumenta, as pessoas ficam angustiadas, tensas, problemas econômicos ficam tensas ou problemas, inclusive, com familiares e amigos doentes, né? Também isso exacerba muito as tensões e as pessoas que antes ficavam muitas vezes o dia inteiro fora trabalhando, agora estão confinadas uma do lado da outra. Então, qualquer problema pequeno, numa discussão, pode se tornar maior. Outro problema que está acompanhando junto isso aí, isso aí é os números que estão dizendo, né? O consumo de bebidas alcoólicas, vinhos e destilados, só de vinhos, para ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul aumentou 40% o número de consumo de vinho, né? Venda de vinhos. E a parte de destilados, cachaça e outros acompanha também isso aí. Então, imagina a situação de uma pessoa já tensa, irritada, com problemas vários, bebendo. Desencadeia o quê? Violência doméstica, aumentou barbaramente a violência doméstica. Feminicídios foi subindo todo dia, e a agressão à mulher também, né? Um conselho em relação a isso, as delegacias seguem funcionando, ligue para o 190, deixe todos os seus amigos e alguns parentes, escolha a pessoa que você possa confiar, talvez um vizinho, quem sabe, e dê um número de telefone para ele, que quando você fizer só uma chamada, um número, um sinal, um código, ele vai saber que a senhora está passando por algum momento de violência e ele vai fazer o pedido de socorro, porque muitas vezes a pessoa agredida, ela está sendo monitorada, o agressor está ao lado dela, vigiando a cada movimento dela. Então isso aí é de saúde pública, colabore, se esteja prevenida para fazer isso aí, para uma rota de fuga, pessoas para avisar, a violência está muito grave. Outro problema que a Covid-19 está trazendo, não só no Brasil, mas por onde passou, é aumento de divórcios. Segue na mesma toada da violência doméstica, às vezes não chega às vias de fato, de uma agressão, de uma coisa assim, mas são palavras grosseiras ditas, são mudanças de comportamento, um casamento que já vinha fraco ou com problemas, esse é o empurrão que faltava. Então cerca de 30% o aumento de divórcio dos países. Então o Machado é por aí que está acontecendo, o Covid está indo por aí. Doutor Ernesto, nós temos uma série de perguntas aqui e vamos fazê-las, porque direito de família e associações é uma coisa que sempre nos traz surpresas, para quem não sabe muito e quem não sabe nada, como eu também, fica muito surpreso e quem pergunta também. A primeira pergunta é de um telespectador que não quer se identificar. Não quero ser identificado, pois não gosto do meu primeiro nome. Poxa, mais do que justo, porque se ele não gosta do nome, ele não vai se identificar. Tanto que gostaria de tirar judicialmente e me chamar a partir do segundo nome. Ele quer saber se isso é possível, doutor. Bom, a princípio, sim. Por que eu digo a princípio? Existem uma série de requisitos legais para mudança de nome, para colocação de um outro nome, sobrenome também. Esses requisitos são os seguintes, no caso do nome, do pré-nome, no caso. Ele teria que ter alguma condicionante humilhante, ofensiva, que denegrisse a imagem da pessoa. Não basta ser um, assim, eu não gosto de ser chamado de José e gostaria de ser chamado de Paulo. O nome tem que ser ofensivo, humilhante, levar um mal para aquela pessoa que está ouvindo o seu próprio nome. Mas, e isso, por que a justiça faz isso? Porque, muitas vezes, a pessoa, alegando que não gosta do nome, está fugindo de credores, fugindo de alguma obrigação judicial, várias coisas do gênero. Então, é exigido, para trocar o nome judicialmente, a alteração do registro civil, uma série de requisitos provando certidões negativas, que não deve à justiça, que não deve à lei, que não deve para lugar nenhum, que não tem credores, que não está fugindo, não está se escondendo. E também vai ter que provar por que quer trocar o nome. Se a argumentação for justa, for bem fundada, o juiz vai aceitar a sua alteração de nome. Não há problema algum. Então, tem que procurar um advogado e tentar a alteração junto ao registro civil do fórum. É isso aí, Machado. O meu nome é João Carlos Machado Filho. Eu acho muito bom. João Carlos. Não vou tirar o João para deixar a sua cara. Não vou tirar o cara para deixar a sua João. Vou deixar o mesmo nome. João Carlos Machado Filho. Teve um colega meu que passou a vida inteira, quase, tentando tirar o nome. Conseguiu, no fim, tirar o segundo nome dele, porque ele não gostava. E conseguiu. O senhor nunca teve problema quanto a esse, doutor Alessio? Olha, eu vou falar o seguinte. Eu mesmo troquei meu nome. O meu nome de registro de batismo, vamos dizer assim, é Ernesto Júnior. Porém, eu não tinha... Era Ernesto Júnior Silveira Neto, meu nome completo. Mas eu não tenho, não tinha, não fui registrado com o nome da minha mãe. Os meus irmãos, ambos foram. Então, os meus irmãos têm o sobrenome da minha mãe, Greca, e o do meu pai, Silveira Neto. E eu não. Então, eu falei, poxa, eu também quero ter o mesmo sobrenome que os meus irmãos. Até para poder homenagear a minha mãe também, né? Então, eu troquei meu nome para Ernesto Greca Silveira Neto. Não houve nenhum problema, foi muito rápido. A gente só tem que apresentar uma lista de documentos. E isso aí, é tranquilo. Isso aí, Machado. Ah, bom. Então, tá. Cada um tem a sua história para contar, né? É, isso aí. A dona Eliette mora na cidade de Eldorado. Meu marido e eu estamos separados faz um ano. Ficamos casados durante quatro meses e não deu certo. Bom, não deu certo, você para. É a coisa melhor que tem. Acontece que não tem dinheiro suficiente para pagar um advogado e as custas do divórcio. Pergunto se posso procurar assistência judiciária gratuita. Pode, doutor Ernesto? Claro que pode, claro que pode. A pessoa que ganha até três salários mínimos vai ter direito à assistência judiciária gratuita. E, às vezes, até ganhando um pouco mais que esse valor. Desde que prove que tem gastos muito elevados, por exemplo, medicamentos caros e outras despesas que não tem como deixar de fazer. Ela vai contar com a justiça gratuita. E, muitas vezes, se não tiver dinheiro nem para pagar o advogado, pode também procurar a defensoria pública que vai lhe auxiliar também nisso aí. Então, claro que sim. Só tem que apresentar a documentação e provar o quanto ganha. É isso aí. Então, Machado, bem tranquilo. Doutor Ernesto, essa pergunta que eu tenho agora aqui, ela veio de três coroas e as pessoas pedem para não ser identificada. Então, nós estamos respeitando e vamos chamar de anônimo. Faz 22 anos que sou casado em comunhão parcial de bens. 22 anos que ele é casado em comunhão parcial de bens. Meus pais faleceram e estou tentando fazer o inventário. Mas o cartório de Palmitinhos, onde está ocorrendo o processo, exige um pacto pré-nupcial. Estive no cartório daqui e não souber me informar se o pacto pré-nupcial é realmente necessário. É necessário ou não, doutor Ernesto? Olha, a princípio não é necessário. Antigamente, no tempo dos nossos pais, até 1977, para ser exato, o regime legal, aquele que se a pessoa não falar nada era o que ia vigorar, era o da comunhão universal de bens. Então, se a pessoa quisesse casar de uma forma diferente desse regime, teria que fazer um pacto pré-nupcial chamado pacto antenupcial, em que ia escolher outro tipo de regime de bens. Hoje, o regime legal, que se a pessoa ficar em silêncio, vai ser o da comunhão parcial de bens. Igualmente, se quiser casada em outro regime, por exemplo, da comunhão universal ou da separação total, por exemplo, terá que fazer um pacto antenupcial, pré-nupcial. Mas, eu não vejo a razão desse pedido do cartório, a não ser que a pessoa tivesse um regime diferente do regime legal da época, que parece, pelo que informou o senhor Anônimo de Três Coroas, não é o caso. Então, não creio que seja necessário. Como fale de novo o cartorário, peço uma explicação do porquê dessa exigência. A dona Laís, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que foi adotada pela madrinha dela após o falecimento dos pais dela. Então, os pais faleceram e a madrinha adotou. Fiquei sabendo que, caso ela venha a falecer, tem o direito à sua herança, mesmo que ela tenha dois filhos. E ela quer saber, a dona Laís, doutora Anécio, se isso é verdade. Dona Laís, depois da Constituição de 88, não há mais nenhuma diferença entre filhos adotados, filhos biológicos, nenhuma diferença. O que a senhora só tem que ver? Muitas vezes a pessoa fala, fui adotada pela minha madrinha. Só que pode ter sido só uma adoção de carinho, trouxe para dentro de casa, cuidava, dava algumas coisas a mais, mas não foi formalizado judicialmente essa adoção. Se foi formalizada essa adoção, o juízo, como tem que ser, a senhora tem todos e os mesmos direitos que os filhos biológicos dela. Nenhuma diferença. No entanto, se não houve isso aí, não houve essa adoção formal, a senhora vai ter que tentar provar que houve uma adoção socioafetiva. É bem mais complicado, é bem mais difícil, exige uma prova robusta para demonstrar o quê? Que a senhora, apesar de não ter a documentação formal, era tratada e vista por todos, por toda a sociedade, como se uma filha fosse. Ninguém faz, não havia distinção nenhuma entre a senhora e os filhos biológicos da sua madrinha. Seria, então, a senhora seria uma filha, uma filiação socioafetiva. A prova é mais difícil, mas é possível também de ser feita. Tá bom? Então é isso aí, Machado. A próxima pergunta vem da cidade de Santana do Livramento. O doutor Ernesto estava falando em bebidas e coisas. Eu me lembrei dos vinhos que a gente compra lá em Santana do Livramento, mais precisamente ali em Ribeira, né? Aqueles vinhos uruguaios maravilhosos. E fora as outras cocitas. Bom, deixa eu falar. A próxima pergunta, então, é de Santana do Livramento. O senhor Luiz Fernando. Ele diz que faz 18 anos no mês de agosto e a namorada dele acabou de completar 15 anos. Só que ela está grávida de três meses. Os pais dela acabaram descobrindo e nós queremos casar. Minha pergunta é se com a idade dela, mesmo que todos sejam favoráveis, Podemos casar ou não pode, doutor Ernesto? Não pode casar. A lei não permite neste caso específico. A lei brasileira, nesse caso, ela não trata se a pessoa tem maturidade, o porte físico, nada disso. É a idade que está na certidão de nascimento. E é considerado na lei a idade núbio, ou seja, que permite o casamento, a partir dos 16 anos. Entre os 16 e os 18 anos, a pessoa, homem ou mulher, vai precisar para casar da autorização de ambos os pais. Se tiver só de um dos pais, vai ter que pedir ao juiz que substitua o outro pai nessa autorização. O juiz poderá ou não entender que poderá casar ou não. mas a pessoa com menos de 15 anos está proibida a qualquer razão de contrair o casamento. O que a senhora vai ter, o que vocês vão ter que fazer é esperar esta adolescente que está com 15 anos completar 16 anos e aí pedir autorização aos pais dela, judicial, né, para que ela possa casar. Se os pais derem autorização, não haverá nenhum inconveniente. Porém, até ela completar 16 anos, não pode casar. É isso aí. Bom, então, mas isso aí vai passar ligeiro, porque ela já está com três meses, mais nove, mais seis meses esperando o filho e coisa, depois para criar. Seguindo, vai fazer 16 anos, vamos poder casar normalmente, tomar que sejam bem felizes. Doutor Ernesto, olha, essa pergunta aqui é extremamente interessante, é de uma pessoa que pede também, para não ser identificada, mas é aqui de Porto Alegre. Como meu marido teve um filho fora do casamento, acabamos nos separando. Quando a criança nasceu, a mãe não registrou o filho, né, e deu para meu marido criar. A criança acabou sendo criada por mim. Agora, gostaria de saber se posso registrar o menino em meu nome. Ela pode fazer isso, doutor Ernesto? Não pode, não faça isso, que isso é crime. Isso é crime, está previsto no Código Penal, inclusive. Adotar filho de outrem, como se fosse seu, falsificação de documentos para provar que o filho é seu, isso não pode. O que a senhora pode e deve fazer, né, é ingressar em juízo pedindo a guarda e a adoção. A guarda a senhora já tem, só tem que formalizar, mas a adoção desse filho. E em juízo, o juiz vai ouvir a mãe, a mãe biológica da criança, né, ver se nada se opõe, ver se também vão, assistentes sociais, vão ser convidados a visitar a sua casa, para ver se há um tratamento adequado para a criança, se é um local que eu acredito ser um bom lugar, é claro, né, mas tudo é um procedimento que tem que ser respeitado. Não pode ser feito o que a senhora quer fazer, é chamado, na análise entre os juristas, de adoção à brasileira, que era muito comum. A pessoa tinha o filho, o outro ia lá e registrava. Isso é considerado crime, então não faça isso. Procure um advogado, né, ou a defensoria pública, que ele vai lhe orientar, e havendo esse amor, que eu acredito que é pleno, né, e se a mãe biológica não se opuser, não existe nenhum impedimento. E mesmo que a mãe biológica venha se opor, o juiz vai analisar o caso concreto, vai ver as circunstâncias, né, e mesmo assim ele poderá, mesmo contra a vontade da mãe, essa biológica que não criou, que, vamos dizer assim, entre aspas, abandonou o filho, poderá dar para a senhora a adoção. Procure um advogado, isso aí a senhora com certeza vai ter sucesso. Isso aí, Machado. Isso aí, isso aí é uma coisa muito boa, porque quem cria, né, quem criou a mãe tem um amor todo especial por esse menino, mas se ela quer adotar, então é que faça as coisas todas pela lei, né, de acordo com a lei, porque daí ela ficará garantida, e esse amor será, o amor que já é eterno, vai ser muito maior ainda. É verdade, não, e cada vez mais, já está dominando, todos os nossos juízes já decidem nesse sentido, dão mais valor à socioafetividade, ou seja, ao amor, do que aos laços biológicos, ao sangue. Então, aquele ditado que pai ou mãe é quem cria, é cada vez mais verdadeiro. Doutor Ernesto, a dona Tatiana, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela solicitou um exame de DNA, que confirmou que o meu ex-marido, diz ela, é o pai biológico de minha filha. Acontece que desde agosto do ano passado, ele não paga a pensão alimentícia. Falei com ele que se nega a pagar. E ela quer saber, a dona Tatiana, a dona Ernesto, o que ela faz? Bom, como eu não tenho todos os dados sobre o seu caso, dona Tatiana, eu vou falar das possibilidades. Caso esse exame de DNA tenha sido obtido em juízo, ou seja, numa ação judicial, de reconhecimento de paternidade, posteriormente, peticionando alimentos para o menor, e lá foi fixado pelo juiz uma sentença dizendo que ele deveria pagar um determinado valor e não está pagando há algum tempo, a senhora pode pedir, inclusive, a prisão dele, prisão por não pagar alimentos, além de outras medidas judiciais de execução normal por uma dívida. Agora, se a senhora não fez essa ação judicial e tem apenas o exame de DNA, mas não ingressou em juízo pedindo que o juiz determinasse que ele pagasse essa pensão alimentícia, faça isso, entre com essa ação de reconhecimento de paternidade, que a senhora já tem, inclusive, o exame de DNA, e junto a pedindo alimentos, que ele pague a pensão alimentícia para o seu filho. O juiz, então, vai determinar o valor e ele será obrigado, a partir da sentença, a pagar esses alimentos, caso a senhora ainda não tenha essa sentença judicial. É isso aí, Machado. A dona Helene, que mora na cidade de Soledade, ela diz o seguinte, olha que interessante aqui, eu e meu marido entramos com um pedido de divórcio, mas agora estamos querendo voltar atrás, já que descobrimos que gostamos muito um do outro. O amor é uma coisa muito linda, e inesperada também, porque o amor vai, volta, às vezes as pessoas se amam, acham que não se amam mais, quando na verdade se amam sim. O juiz ainda não assinou o divórcio, será que podemos anular o pedido do divórcio? E aí, doutor Ernesto? Olha, o termo correto não seria anular, mas o que vocês podem fazer é muito simples, os advogados de vocês podem, em meia página, um parágrafo no processo, fazer uma petição ao juiz, dizendo bem isso que a senhora falou. As partes, o marido, o homem e a mulher, desistiram de se separar, se divorciar, não querem mais, então abrem mão e querem que a causa seja extinta, eles querem pedir a extinção do processo. Simples assim, o juiz vai, na mesma hora, despachar, se a vontade é de ambos, os ambos são maiores, não tem nenhum impedimento, é aceito na mesma hora, não tem problema nenhum. E caso, por acaso, a pergunta, não sei se é bem atual, e já tenha sido determinado, homologado pelo juízo, o divórcio, no dia seguinte, vocês podem ir a um cartório e casar de novo, não há problema nenhum, não tem que esperar tempo nenhum, isso está cada vez mais fácil. Eu, então, de qualquer forma, a sua situação vai ser resolvida rapidamente. Isso aí. Esse é um caso em que a gente fala, pode falar tranquilamente, que o amor falou muito mais alto, não é, doutor? É verdade. Sim, porque eles já estavam com o pedido de divórcio pronto, já tinham entrado no cartório, aí se deram contas que se amavam. Aí voltaram, todos voltaram às boas, não há mais problema nenhum. Vou lhe fazer a última pergunta do programa, doutor Ernesto, porque já o nosso tempo está se esgotando. Aí a pergunta é da dona Patrícia aqui de Canoas. Faz 10 anos que tem uma união estável. Como sempre estivemos altos e baixos na relação, gostaria de saber se caso venha a me separar, terei algum direito. Terá vários e todos os direitos que como ser casada fosse. Como na união estável, nesses casos, que não foi feito nenhum contrato, vai incidir a comunhão parcial de bens. Ou seja, desde que iniciou a sua união estável, para cá, todos os bens adquiridos, metade para cada um. Porém, o que é difícil numa união estável? E aí a senhora já começa a fazer provas, para se for o caso em juízo, se defender e demonstrar. É quando iniciou essa união estável. Porque normalmente a pessoa normalmente era um namoro que foi evoluindo, foi ficando mais sério, passava alguns dias na casa de um, na casa de outro, quando vê, estavam juntos e quando vê, virou um. E aí não se sabe bem o mês ou o ano, às vezes, que aquilo se transformou de um namoro muito sério em uma união estável, que é como o casamento fosse. E isso é muito importante, porque se lá no início houve alguma aquisição de bens, se foi antes da união estável, do início da união estável, a senhora não teria direito à metade. Porém, se foi depois, aí sim, a senhora vai ter todos os direitos. Então, junte provas, fotos, testemunhas, bilhetes, cartas de amor, o que a senhora puder conseguir, provando a data do início, ou pelo menos por aproximação. Ah, é isso aí que a senhora tem que fazer. E tem todos os direitos que uma mulher casada daí teria. Quando a união estável começa, as pessoas não estão nem preocupadas em saber da data, elas estão preocupadas com outras coisas, completamente diferentes. Não é, Doutor? Exatamente. É isso aí. É bem isso aí. Tive um prazer muito grande conversar com o senhor aqui e falar nessas coisas maravilhosas que envolvem o direito de família e as sucessões. Muito obrigado. Volte sempre, doutor Danesto. Sempre à disposição. Um grande abraço. Lembrando que nessa sexta-feira eu estarei aqui às seis horas da tarde para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.